Hoje é dia 7 de novembro, terça-feira abençoada, hein? Ô benção, bitolão, olha agora o bicho Ô garoto, dia 7 Ele é rápido, mas a sequência é boa, hein? Ó, um canto grosso, alto e canto curto, ó Ó o monstro Isso, garoto Tá aí, guerreiros da fera, aí, ó, bico azul Bico azul, monstro, hein? Pedradão, hein? Olha a bitola, canta rápido, curto e grosso Perfeito o passarinho Canta bonito, alto, grosso Ó, um canto é zoa, tá? Ele é pedradão, ainda as costas verdes, ainda Isso, garoto Biquinho azulzinho Isso, garoto, bitola Ó, um atrás do outro, hein? Um canto atrás do outro, doido coleirinho O passarinho tem o vídeo dele cantando na casa do cara lá Tinha a fêmea dele, não sei se acha que morreu, fugiu, o cara falou lá Tá começando a pegar uma fêmea revoada aqui em casa aqui Começando, não tá casadinho, não, ainda não Mas tá precisando pegar já uma fêmea revoadinha Ele gosta dele, galera, ela fica voando pro lado pro outro, ele fica doido Ó, um canto atrás do outro Até contar quando tá passando um minuto aí, bicho, é diferente, tá? Canta alto, com a bitola, bicho